Aleluia, aleluia, se vos perseguem por causa de mim, não esqueças o porquê, não é o servo maior que o Senhor, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os doze e começou a enviá-los dois a dois, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Jesus recomendou que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem duas túnicas. E Jesus disse ainda, quando entrar desde numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando saírdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os doze partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prestemos atenção. Deus chama, Deus prepara, Deus envia para a missão. Deus chama, Deus prepara e Deus envia para a missão. Essa sequência está presente no Antigo Testamento, está presente no Novo Testamento. Na primeira leitura, nós temos a vocação de Amóis, que não era profeta. No Antigo Testamento existiam famílias de profetas, pessoas que se tornaram profetas, porque eram filhos de profetas. Existiram pessoas que se tornaram profetas, porque o rei convidou para ser profeta da corte. Existiram profetas que Deus convidou somente para aquele momento. Foi o caso de Amóis, na primeira leitura de hoje. Naquele tempo, no tempo do profeta Amóis, o povo de Deus, o território, estava dividido em dois reinos. O reino do norte e o reino do sul. O reino do norte chamado Israel, o reino do sul chamado Judá. O que foi que aconteceu? O profeta Amóis era do reino do sul e foi chamado por Deus para profetizar no reino do norte. Por isso, que chega então o sacerdote lá de Betel, disse a Amazias, sacerdote de Betel a Amóis, vidente, que também era, o profeta era chamado de vidente, aquele que prevê o futuro, sai, chegou o sacerdote do santuário de Betel e disse a Amóis, vidente, sai e vai profetizar lá em Judá, porque eles estavam em Israel. O profeta então olhou para ele e disse, meu amigo, olhe, isso não é comigo não, eu estou aqui somente cumprindo a missão que Deus me deu. E fique sabendo que eu nem sou profeta, nem sou filho de profeta, mas foi Deus que me mandou, eu vim pregar aqui para o povo de Israel. Eu sou um agricultor, cultivador de sicômoros e cuido de gados, de rebanhos. Não sou profeta, nem filho de profeta, mas o Senhor me chamou para profetizar. E assim o profeta Amóis cumpriu a missão, deu o recado, voltou para a sua missão. Ou seja, existem os que são profetas a vida inteira, tipo Isaías, tipo Jeremias, que viveram a vida inteira como profeta, mas existem os chamados profetas ocasionais. O caso de Amóis é um profeta ocasional. Foi instituído profeta só para aquela ocasião. Depois ele volta para o que antes ele estava fazendo, para a sua missão, profissão, agricultor e pastor. Ou seja, Deus chama quem ele quer, ele prepara os que ele chama, envia para a missão e garante proteção. Eu estarei convosco todos os dias, até o final dos tempos. Quando Deus chamou Moisés, a gente lembra daquele texto, Êxodo capítulo 3. Tinha uma árvore pegando fogo no deserto. Moisés estava pastoreando as ovelhas. Quando ele viu aquela árvore pegando fogo do nada, se aproxima e escuta uma voz que diz, Moisés, Moisés, tira as tuas sandálias dos pés, porque o solo que você está pisando é sagrado. Deus que chama, conversa, preparando Moisés, Moisés que se sente incapaz da missão, diz, eu sou gago, até porque a missão que Deus vai dar a Moisés não era pequena. Era voltar para enfrentar o faraó, que queria matar o próprio Moisés. Mas, mas senhor, eu, ninguém, eu sou nada, vou enfrentar o faraó. Aí Deus capacitou. Deus disse, o que é que você tem na sua mão aí, Moisés? Ele disse, eu tenho um cajado. Joga esse cajado aí no chão. Jogou o cajado no chão, ele se transformou numa serpente. Se transformou numa cobra. Moisés, então, pegou a cobra, voltou a ser cajado. Bota a tua mão aí no peito, Moisés. Quando botou, virou lepra. Ficou todo cheio de lepra. Deus curou a lepra. Está vendo o poder que eu estou lhe dando? Você vai falar em meu nome. E assim, Moisés ouviu o chamado, aceitou a preparação e não podia fugir da missão. Nós também. No evangelho de hoje, nós temos isso também. Olhemos aí no evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus chamou os doze e começou a enviá-los dois a dois, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. E recomendou-lhes, deu então a recomendação, o que eles não deveriam fazer e o que eles deveriam fazer. Vocês aceitam a missão que eu estou dando para vocês. Então, escutem, para poder vocês desempenharem bem a missão, o que é preciso fazer. Não tenham coisas demais. Se desapeguem dos bens de vocês. Andem de sandálias. Não tenham duas túnicas. Não escolham casas para se hospedar. A casa que acolhei vocês, permaneça o tempo todo da missão. Não fique pulando de uma casa para outra. Eu não gostei dessa casa, agora eu vou para outra. E entrega a missão. E a missão é evangelizar. E diz mais. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar. Quando saírem, sacudia a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Os doze partiram dois a dois e foram evangelizar. Deus chama, Deus prepara, Deus envia. Nós que somos fiéis. Cremos em Deus. Sabe o que é o fiel? O fiel é aquela pessoa que sempre volta. É a pessoa que sempre volta. E tem mais, aqui na igreja, eu já sei onde é que os fiéis se sentam. Nunca vi a irmã Francisca sentada desse lado. Dona Jura, às vezes senta dali, às vezes senta aqui, mas ela prefere esse lado aqui. Quando a gente, Lindalva, aliás, Sônia, senta sempre naquele mesmo lugar. Dona Zefinha, então, já comprou aquele canto ali, não é, Dona Zefinha? Então, ela se apragatou ali. Zico também gosta desse lado aqui. Então, quando a gente olha, a gente já sente. A gente olha, cadê fulano? Já sabe onde é que a pessoa vai estar. O fiel é aquele que sempre volta e volta para o mesmo lugar. Então, houve uma fidelização da participação. Muito bom. Essa é a primeira parte. A gente ouviu o chamado de Deus, se tornou fiel, vem para cumprir o preceito. Agora, a gente tem que escutar o que Deus quer da gente. O que é que Ele quer da gente? Na catequese, a gente vai sendo preparado para a missão. E a gente tem que estar preparado para, quando Ele enviar para a missão, a gente não escolher a missão. Deus já escolheu vocês para serem casados. Escolheu vocês para serem pais, para serem mães. Escolheram vocês para serem os profissionais que são. E cada um tem cumprido bem a sua missão. Que missão sublime é a missão de ser mãe. A missão de ser educadora, de gerar, de criar, de educar, de enviar para o mundo também. Que missão importante. Então, Deus chama, Deus prepara e Deus envia em missão. E garante, eu estarei convosco todos os dias, até o final dos tempos. Significa que nós nunca vamos estar sozinhos. Nunca vamos estar sozinhos, abandonados. Agora, precisamos assumir a missão. Sermos os evangelizadores dentro da casa da gente. Falar de Deus na casa da gente, para os familiares da gente, para os vizinhos. Falar de Deus, evangelizar as pessoas o tempo todo. E quando a gente não fala, tem que falar com a bondade, com os gestos, com as atitudes. Que falam muito mais do que com palavras. A verdade é, hoje. Para nós que estamos, que viemos à missa. Ou que vemos, estamos aqui todos os domingos. Precisamos compreender. Missa só dá certo. Quando, quando, continua com a missão. A gente vem à missa, e recebe a missão. Porque terminada a missa, começa o quê? A missão. Para a gente testemunhar no mundo, o que a gente, o que Deus nos chamou. Ele nos preparou, Ele nos capacitou, e nos enviou em missão. Não basta somente vir à missa, ou participar da missa lá em casa. Inclusive, para você que já está bem acomodado em casa, com a missa, já pode sair, viu? Já pode ir à igreja, já pode participar da missa lá na igreja. Tem gente que prefere ficar na missa na rede. Se deita na rede, pronto. Vou assistir à missa. Não, você vai participar da missa. Ouvi, você vai rezar a missa como se estivesse na igreja. E você está na sua igreja doméstica. Mas, olhe, preste atenção, já está na hora de comungar. Já está na hora de se confessar. Já está na hora de voltar à comunidade. Inclusive, já podemos, as igrejas já podem receber um pouquinho mais de pessoas. Está certo? Então, a gente vai retomando aos poucos a nossa missão. Deus chama, Deus prepara, Deus envia e Ele dá a garantia da sua presença. Pensemos nisso. E qual é a missão que Deus tem para mim? Para que é que Deus me chama? Qual é a missão que Deus está reservando para mim? Prestemos atenção a isso e abracemos a missão dada por Deus. E a garantia que de tudo vai dar certo é a presença do Espírito Santo. Ele mesmo vai dizer na carta de São Paulo, na segunda leitura, o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. É a garantia de que a gente nunca vai estar sozinho. Está bom? Então, ao sairmos daqui, pensemos na vida cristã, como é que ela está, e como é que está a missão, e como a gente tem evangelizado no dia a dia da gente. Amém? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs,